E hoje a noite? Hoje a noite, Caio, temos aqui a aula exclusiva do exclusivo, mais aberta a todos. Às 7 horas, não, não é aqui, tudo é aberto a todos, exceto o curso exclusivo. Por isso o nome do curso é exclusivo e não curso inclusivo. Porque inclusiva é a Vendia TV, que é aberta pra tudo, o meu portal, tudo que eu faço, até os meus livros eu deixo baixar de graça. Isso, hoje você está participando nesse momento ao vivo de um Caio e Fábio inclusivo. Inclusivo. Inclusive. Inclusive, está inclusivo. Agora, pra participar das quartas à noite, tem que ser exclusivo, exceto hoje. Na noite de hoje é um parênteses. É um exclusivo e inclusivo. Inclusivo, é uma concessão que o Brawley explica como funciona pra você me assistir hoje à noite aqui. Bota o site então, Gabi, é só olhar, olha lá, caipap.net barra eventos. Isso. Eventos. Caiofab.net barra eventos. É aí que você chega. Você clicou, aparece aí, ó, Caio Fábio ao vivo, comentando reconexões, quarta-feira, hoje, às 19 horas, 8 de fevereiro. O que é que você precisa? De um código, não é? Código. Você entrar, entrar aí no ambiente. Você, no lugar do aguarde, vai estar esse código divulgado. Você vai copiar o código e colar no campo e clicar em entrar. Você vai chegar em casa hoje, onde você estiver, às 6 horas da tarde, o código já deve estar por lá. Já deve estar por lá. Aí você vai copiar e vai entrar. E vai colar. Sete horas a gente começa aqui. Sete horas começa. Vai ter uma vinhetinha do exclusivo. Oi! Oi! Seremos nós. Oi! Seremos nós. Aí eu vou mostrar 10 minutos da primeira aula do Reconexões e vou comentá-la. Olha, você vai fazer perguntas não sobre coceira pepecal, nem aflição peniana, nem sobre por que os seus seis não cresceram, ou por que a sua mulher não gosta mais de transar. Isso tudo pode abusar de mim aqui. Isso, no inclusivo. No inclusivo. Não é exclusivo, não. É só o tema do dia, senão eu morro do coração. Tá certo? Isso. Combinados assim, estou esperando hoje à noite. Então aproveite hoje à noite, porque na outra quarta-feira será exclusivo. Aí só entram os alunos matriculados. E os matriculados vão receber essa senha de hoje, que vai estar ali no site disponível para todos. No e-mail deles. Então se você está matriculado no exclusivo, verifique a sua senha no seu e-mail e entre na outra quarta-feira. Isso. Boa? E sempre haverá uma senha nova para cada indivíduo.